Fala pessoal, beleza? Tá meio barulhento o vento aí que eu abri aqui pra ficar mais claro É, infelizmente tem a telinha ali, né? Não dá pra Pra ficar bonitinho lá fora Já tamo próximo aqui a Ponta Gross O caminhão é capado, gente Por incrível que pareça, viu? Não dá pra Pra dar um diagnóstico bom nele aí de torque Potência, porque é capado Capado que pra quem não sabe ele Vai só até 80 Depois de 80 só se tiver embala Porque ele não dá mais aceleração Eles implantam o sistema E deixam o veículo capado Eu não concordo, né? Porque se você precisar de velocidade Aí numa Na determinada situação Você vai ficar na mão, né? Uma ultrapassagem, alguma coisa Mas tirando isso o caminhão não tem que falar, né? É um Volvo, né? Achei o banco dele um pouco pequeno Ou eu que sou muito grande, né? É aquela coisa, né? Ele é Do comecinho que você pega ele ali Ele é meio Meio molão, né? Não tá acostumado Mas é A questão aí de alguns quilômetros Você já se adaptar Ao jeito dele, né? Ele é maciozão Ah, nem se compara, né? Com a mula, lá E com a colheitadeira Nem se compara É meio molão, mas Balança, né? Para os lados Mas é super confortável também É forte Tem bastante coisa dentro dele Porta-mala Tem uns Os porta-treco aí Que Não caem as coisas, né? Ó, isso aqui, ó É, tu tem bastante Bastante coisa aí Dá para ficar de pé dentro dele Tem espaço Isso aqui é um pouquinho incômodo, né? O campo fica pegando aqui na perna Eu ainda não vi se dá para levantar ele Mas se ficar meio Muito tempo ali Ele fica meio que pegando ali Mas é É um monstro, né? Esse caminhão, ele é 2015 2015, viu, gente? Está bem, bem cuidado Funciona tudo Tudo certinho É uma questão Ele é um caminho muito alto, né? Para quem está acostumado ali no Viu que está acostumando com a pesinha, né? Então ele É um caminhão bem alto, assim A sensação que você está lá em cima De um poste dirigindo, né? Bem altão Então Requer cuidado Até você pegar as manhas Porque ele é alto E é mole, né? Então ali de repente Você é numa curva Ele pode se enganar, né? E também a visão Aqui na frente dele, né? Se tiver alguém passando muito pertinho dele Você não vê, não Caminhão que trabalha suave Um caminhão que não cansa Né? Um caminhão Suave para dirigir, né? Não te deixa tenso Só no comecinho Só no comecinho No comecinho que ele é meio mole, né? Parece aqueles bonecos de posto Que João Bobo É meio molão Mas é só questão Se acostumar Já peguei a manha também Já não tem mais problema Com isso também Agora Não sente, né? Aquele impacto Que você sente Da mula, né? Na gabine Dá aquela balançadinha Mas balança suave, né? Então a gente tá Você não cansa, né? É um caminhão Que deixa você trabalhar tranquilo Você não fica Fica tenso Eu abri os vidros, gente Tá? Esse barulhão do vento Porque o vidro tá isofilmado Se eu fechar A visão vai ser muito limitada Aqui dentro, viu? Eu a princípio Eu não gosto muito de vídeo assim, né? Eu acho meio desproporcional Porque se fosse um Um caminhão de câmbio Ainda vai Que daí você conseguiria pegar ali Bastante Parte do painel Conta a gira É um caminhão automático, né? Então não tem muito o que mexer É mais ou menos isso aí mesmo Tá gostando dos vídeos? Vão me acompanhar então Nessas viagens que eu vou fazer com o Volvo E pra isso você se inscreve no canal Clica no sininho Que daí sempre que chegar ali Ou fizer um vídeo novo Você vai receber A notificação aí Beleza? Aí vamos mais pra frente A gente vai dar Fazendo Fazendo os diagnósticos aí Do caminhão Apesar que o Volvo Até não tem muito o que falar, né? Um baita de um caminhão Consegui viagem Vamos lá pra terra da uva vina Marialva Norte do Paraná Daqui a pouquinho tamo lá Abraço pessoal Tamo chegando aqui em Ponta Grossa Tudo bom? Deixa o joinha aí Não esquece Ei, ei Volta aqui Esquece aí Deixa o joinha aí Comenta alguma coisa Se você gosta do Volvo Ou gosta do Scania Que eu vou dar um coraçãozinho pra vocês E aí